Boa tarde a todas e todos, dando início a nossa décima reunião ordinária da CIDF, ou também conhecida por CIDIF, aqui ainda em regime híbrido, alguns presentes, outros a distância diante da COVID. Primeiro, na ordem do dia, não temos nenhuma informe de substituição hoje não, né, Ademir? Não, né? Na ordem do dia, primeiro colocando, justificativa de ausência nenhuma, né? Colocando para aprovação a súmula da nossa reunião anterior, consulto a todos e todas, se há alguma sugestão de mudança, correção, crítica da nossa súmula anterior. Essa ficou um pouco maior, né, Ademir? Porque a discussão foi bastante longa, né? Foi, ficou mais de duas horas em súmula e foi extensa. Aí você conseguiu fazer um bom resumo ali. Foi bem sintetizado, professor, do texto aí para... Bom, se não há nenhuma manifestação, Ademir, peço para você colocar em votação, por favor. Tá aparecendo aí já, né, para vocês? Já, já tá. Ah, ok. Tá dando um quórum aqui de 22, é isso? Confere. Isso, confere. Dezenove votaram, ainda faltariam então quatro, ou temos algum convidado hoje? Deixa eu ver, o Edson, não sei se o Edson tá presente. Edson, não chegou ainda o Edson. Bom, vamos aguardar mais um pouco, mas já temos dezenove. Tem uma abstenção, dezoito favoráveis. Isso. Acho que todos estão vendo ou não? Você já disponibilizou aí, né? Já? Tá. Então tá perfeito. Vou encerrar aqui e disponibilizar, né, professor? Acho que a hora ainda pode. Isso, dezoito favorável é uma abstenção. Aprovada a sua. Compartilhar. Vou compartilhar aí. Acho que todos estão vendo, né? Uhum. Ok, então aprovado. Dezoito favoráveis e uma abstenção. Ótimo. Ótimo. Bom, na nossa ordem do dia, vocês devem ter observado aí, nós temos 23 itens. Em relação a serviços voluntários na Unicamp, são os itens de 1 a 3, designações, os itens de 4 a 20 e transferência, o último item, o item 21. Não há nenhum destaque aqui pela mesa, eu consulto o plenário aí, a Câmara, se há algum destaque entre os 21 itens. gente, assim, a reunião vai ser muito rápida. Demir, coloca em votação, por favor. Agora, Paulo, pode pegar aí o trompete e deixar do lado, que nós vamos estrear. Professor, só um minuto. Por favor, vamos lá, Emerson. Eu estou procurando a minha mãozinha aqui, ela sumiu. Ah, tá, tá. Não, mas fica à vontade. Não, eu só queria, na verdade, é um pequeno destaque do item 12. 12. 12 aí, que trata da, acho que da substituição da, da designação da Rosângela, né? Isso. Tá. Eu, na verdade, é um destaque só para agradecer aí o trabalho da Luciana, enquanto CTU, que essa companheira nos representou aí em diversos fóruns, né? E o trabalho que ela desenvolveu também lá, junto à Faculdade de Educação. Então, em nome de todos os outros da TUS, eu queria aqui deixar o parabéns para a Luciana, né? Desejar muito sucesso, sorte para ela. O agradecimento, porque ela sempre teve a disposição para nos representar. E aproveitando também, desejar as boas-vindas para a Rosângela. É isso daí. Obrigado, Emerson. Então, não era exatamente um esclarecimento, mas sim um agradecimento. Estendemos aqui todos ao trabalho. Podemos botar, então, votação em bloco, todos? Demir, por favor. Está aparecendo aí para vocês, né? Perfeito. Não só está rápido, como unanimidade. Isso é perigoso, gente. Unanimidade é um perigo. Bom, pedir para a Mônica ou para o Paulo votar em contra. Por quê? Imagina. Só para não ficar unanimidade, né? Que nem na nossa votação da prorrogação dos mandatos da CSA, que nós conseguimos também unanimidade na passada. depois de uma longa discussão, né, Giovana? E Veraldo, bastante, né, Demir? Foi, é verdade. Bom, então, avançamos aqui na ordem do dia. Vamos para o nosso expediente. Ok, então, interromper aqui o compartilhamento. 19 favoráveis, unânime. Ok. Acho que você já compartilhou, né? Sim, eu coloquei os itens, né, da ordem do dia. Deu 19 favoráveis, que são os itens da pauta, né? Tá. Estou só compartilhando. Já vou interromper aqui o compartilhamento. Ok. Ótimo. Bom, no nosso expediente, está aí a alteração da composição dos membros, né, da Câmara Interna de Desenvolvimento, a nossa CIDIF, mandato 28 de fevereiro, para a ciência, né? A indicação do senhor Rodrigo Coutinho Alves, nosso CTU aqui do Instituto de Economia, em substituição da senhora Luciana Rodrigues, da Faculdade de Educação, como representante aí dos CTUs na área de Humanas e Artes. E também para a ciência, a alteração na CSA RH 38, a indicação da senhora Dora Maria Grassi, Cassiás, Cassiás, desculpa, em substituição à senhora Sara Adrian Lopes de Andrade, como membro. Então, dado ciência, consulto à Câmara e todos os conselheiros e conselheiros, se há mais alguma questão. Algum informe? O Bruno está com a mão levantada ali. Bruno, vamos lá. Na verdade, seriam dúvidas, professor. Pois não, Bruno. Lado agora o andamento do processo de progressão, está todo mundo bastante ansioso para ter alguma previsão das datas. Se vocês já podem adiantar alguma coisa, pelo menos do início, porque no IB a gente pretende discutir os critérios antes, porque a falta de ter discutido os critérios foi o que gerou a revolta em 2019. Então, tendo uma previsão dessa data de início, eu consigo saber qual é o meu prazo para fazer essa discussão lá dentro. E aí, também, sobre o mesmo assunto, se a gente vai ter acesso ao formato do relatório de avaliação de desempenho, porque com isso eu consigo discutir melhor os critérios da avaliação, né? Sim, isso fica difícil e a gente e a própria comissão estariam no escuro. Bom, eu vou passar a palavra ao Everaldo e à Giovana, porque a gente, a DGRH, tem trabalhado de forma árdua para a gente avançar. E, por favor, fique à vontade. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os demais membros, né? Como o professor falou, a DGRH, acho que a Cidinha já deve ter falado para vocês, a Giovana, a DGRH vem trabalhando arduamente nesse trabalho, muito pesado. Nós temos uma reunião, uma equipe grande, que é composta tanto pela área da Giovana, que a Giovana cuida, quanto pela nossa equipe de informática, junto com nós aqui na coordenadoria. Então, a gente está já no trabalho, nós fizemos a instrução normativa, a proposta da instrução normativa. Ontem, nós estávamos fechando a parte do cronograma, estamos nos últimos ajustes. A nossa ideia é mandar para vocês com um pouco de antecedência, mas já na próxima Cidinha, nós fecharmos o cronograma. É um cronograma amplo, ele é grande, tem várias etapas, então tem várias situações que são previstas, são previstas as etapas de recursos, a etapa de inscrição. Então, a nossa intenção é mandarmos para vocês um pouco antes da próxima reunião, para vocês também terem a familiaridade com como que vai ser, com o que nós estamos pensando. E uma outra coisa que eu também já quero aproveitar aqui, pedir para vocês, que vai ter um trabalho muito forte dos RHs, das CSAs. Então, já começar a chamar atenção, já começar a pedir o apoio de vocês, as direções das unidades, para que a gente consiga cumprir esse cronograma. Nesse ano, a gente vai trazer já algumas novidades, vamos dizer assim, algumas revoluções. Eu acho que já, não sei se já foi falado, mas se eu estiver repetindo, vocês me avisem. A gente vai fazer o formulário, então, informar a nossa ideia, fazer o formulário eletrônico, não termos mais papel. Os anexos também estão previstos para que seja inserido um arquivo em formato eletrônico também. Porque quem trabalhou nas comissões, na última avaliação, eu fui presidente da comissão da reitoria, sabe o volume que era. Nós andávamos com caixas para fazer as reuniões. Então, a nossa ideia é melhorar todo esse processo, tornar ele mais seguro, mais ágil, para que as comissões tenham condição de fazer, então, uma análise, mas ganhar tempo com essas questões. Esse é o nosso objetivo. Então, eu vou passar um pouquinho também agora para a Giovana, para ela completar, mas a ideia é que na próxima reunião da CIDF, nós vamos trazer, então, para fazer aprovação junto com toda a Câmara. Giovana, você quer complementar alguma coisa, por favor? Pode ser, Geraldo. Obrigada. Na linha do que o Virado está falando, a ideia é na próxima reunião trazer para vocês o cronograma. E aí, já em novembro mesmo, estão as primeiras etapas. Então, a gente vai precisar também do apoio aqui da comissão para que a gente consiga, da Câmara, desculpa, para que a gente consiga já aprovar essas primeiras etapas, para que a gente consiga ir dando andamento nisso. A pergunta um pouquinho do Bruno, a previsão nossa é que esteja começando as inscrições aí no comecinho de março, tem toda uma etapa antes que as comissões precisam fazer, e a gente vai pegar bem dezembro e janeiro, que são complicados meses para a gente colocar muitas etapas, mas a gente vai correr com algumas etapas ainda em novembro, comecinho de dezembro, a nossa proposta, e depois início de fevereiro, e aí no começo, final de fevereiro, comecinho de março, estar começando efetivamente as inscrições. Como o Everaldo falou, vai ser tudo em sistema, então tem uma parte grande aí que a nossa informática está desenvolvendo, a nossa instrução normativa está praticamente pronta, a gente acredita também que ela consiga ser publicada antes da próxima reunião, para que também, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode ir conversando sobre ela, e estamos a todo vapor, a gente respira progressão aqui na DGH, e acho que vai dar tudo certo nesse processo, a gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar, a gente já tem uma listinha do que pode melhorar em 2023, a gente recebeu reforço na equipe, o Gisiel está na nossa equipe agora de carreira, a coordenadoria, o Everaldo e o Cidinha estão muito a parte de tudo isso, então tem pontos para melhorar, mas acho que esse ano com certeza não vai dar nem para comparar com 2019. Obrigado, Giovana. Bruno, reduziu ou aumentou a ansiedade? Reduziu, sim, fico feliz de saber que está andando. Só se a gente vai ter acesso à parte do formulário da avaliação de desempenho, antes da abertura das inscrições, que acho que ajudaria na elaboração dos critérios. Eu não vejo o porquê não, tá? Desde o primeiro momento, o que ficou muito claro, desde o GT que o professor Pascoal presidiu, depois nós aqui acompanhamos, é que todo o processo tenha muita transparência e todas as informações sejam antes discutidas e apresentadas para que sejam saladas todas as dúvidas, né? Que foi realmente uma das questões, como você mesmo colocou, que geraram alguns ruídos em 2019. Então, sim, todos terão acesso para... E haverá treinamento, haverá esclarecimento para todo o processo, tá, Bruno? Fica tranquilo também em relação a isso. Eu vou te completar um pouquinho, professor, os nossos treinamentos em novembro estão previstos para CSA, RHs e ATs, porque caso algum membro da CSA for pleitear, depois ele vai ter que se abster das tarefas dele de CSA, então mais pessoas vão estar treinadas em relação a isso. E aí, os formulários, tudo a gente vai passar mais para frente, só mesmo para a comissão, né? Porque se a gente passar ali, mais pessoas vão ter acesso a ele antes dos candidatos que estão realmente pleiteando, né? Então, a gente, quando tiver instituída a comissão e tiver começando aí as reuniões, a gente vai dar todo o material que vocês precisam para estar se organizando, né? E elaborando os critérios para isso. A gente está muito preocupado na equidade de direitos, né? Que todo mundo veja tudo junto, que tenha todas as informações ao mesmo tempo. Então, a gente está pensando em diversas formas aí de atender essas necessidades. E aí, Bruno? Ademir, eu acho que tem uma pergunta no chat do Daniel, você consegue ler aí? Quer que eu leia? Deixa eu dar uma olhada aí para você. Ó. Ah, ele fala, Oi, estou usando outro computador, estou com algumas dificuldades, mas gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá, Daniel, faça a pergunta. Não, pode ir. Eu entro na fila aí, depois do professor Paulo e Rodrigo, que eu não consigo levantar a mão aqui. Por isso que eu escrevi lá. Eu achei até que você estava primeiro inscrito, sem problema. Vamos lá. Professor Paulo, depois Rodrigo. Rodrigo, não. Não, se for sobre o assunto de concurso, o meu é um informe rápido. Se for para manter, eu cedo o lugar para você que pode trocar. Não tem problema, não. Rodrigo. Progressão, desculpa. Oi, desculpa. Ficou muito áudio para mim a fala do senhor Paulo. Desculpa, não entendi, professor. Não, o senhor Paulo vai fazer um outro, é mais um comunicado, a questão dele, se você, algo sobre a progressão, a tua questão. Ah, sim, sim. Então, vamos lá. Depois a gente passa para o Daniel. Só com a Giovana. Giovana, na próxima se diz, a Câmara aprova o calendário. A instrução que vai ser divulgada antes disso, ela, o que seria, basicamente? Seria instrução normativa para que regem as deliberações para o processo como um todo. Aí é uma instrução normativa DGRH e não precisa passar pela CIDF para aprovação. As datas viriam a ser definidas depois. Isso, é que na instrução normativa a gente não tem data, a gente está explicando as etapas, e aí no cronograma vem as datas certinhos e quem é o ator daquela ação. Tá, perfeito. Obrigado, professor. Nada. Professor Paulo, por favor, enquanto o Daniel aqui faz a coisa, escreve a questão dele. Vamos lá, Paulo. Perfeito. Bom, é um convite para toda a nossa comunidade. No próximo dia 18, segunda-feira às 16 horas, a gente vai fazer, a gente vai inaugurar a cobertura do Teatro de Arena. É uma... Ficou belíssima a obra ali. Ficou... A arquitetura ficou muito bonita e a acústica ficou muito boa. Então, já respondi a Mônica. Verá uma apresentação, o professor Fernando Hashimoto, com alguns alunos de profissão. Então, presença do professor Tom Zé, presença também do professor Marcelo Knobel, que realizou ali o projeto. Então, está no presente. Então, é um convite para todos nós. Todos os funcionários, a maioria já retornaram, que não é diferente no ILA e professores. É um convite para todos, para que, na medida do possível, às 16 horas, possam participar. A gente vai fazer, obviamente, um streaming, será transmitido, que estará no canal do ILA, mas quem estiver aí por perto, convidado para esse... Vai chegar oficialmente para você, Fernando, claro, o convite, mas eu quero fazer aqui essa... Publicizar essa inauguração, que é muito importante para o Instituto de Artes. É um local que vai abrigar muitas atividades coletivas, artísticas. A gente carece desses locais. Então, atualmente, vai ser por um uso preferencial do ILA, mas é uma conquista, claro, da Universidade de Turco. Então, é esse o informe, Fernando. Obrigado. Professor, só reforço o dia. É 18 de... Agora, de outubro, às 16 horas. 18 de outubro, às 16 horas. Segunda-feira. Estamos todos convidados. Daniel, sua pergunta, que você ia escrever no chat. Não, na verdade, eu ia falar, mas vocês estão me ouvindo? Ah, fala lá. Não, não, vamos lá. Por favor, estamos ouvindo. Não, era só... Eu queria entender... O Consul vai votar o orçamento de 2022 e lá vai ter uma rubrica destinada à progressão. Não sei que valor vai ser. O que eu queria entender é o seguinte. Esse valor, ele vai ser destinado à progressão como um todo para o ano inteiro, como imaginemos que as pessoas estariam recebendo a partir de janeiro, o que não vai acontecer, ou ela vai ser destinada à progressão a partir do momento que as pessoas passarem a receber esse novo valor. Vamos imaginar, 20 milhões seria o valor gasto no ano inteiro ou a partir de agosto, quando as pessoas vão receber a progressão, por exemplo? Olha, o Daniel, quer dizer, nós vamos colocar... Isso realmente vai ser votado no Consul orçamentário de dezembro, lembrando que já houve uma sinalização no próprio Consul que nós fizemos lá e aprovamos em agosto, onde foi apresentada as simulações, explicado o procedimento, a destinação entre a progressão horizontal e vertical. Lembrando só para... que nós analisamos em 80% para o horizontal, 20% para o vertical, com aquele... com os 10 pontos percentuais de flexibilidade, a depender do órgão, da unidade. Então, aí, evidentemente, que depois de iniciar o processo de progressão, quando terminado, então se terminou e já temos os resultados a partir de abril, as pessoas estão ali, mas os recursos já vão estar, já estarão orçados, providenciados para o processo. Então, obviamente, que só serão utilizados esses recursos a partir do momento que se encerra a progressão. Então, e não quer dizer necessariamente que sejam todas exatamente no mesmo período, né? Então, mas os recursos vão estar totalmente assegurados. Não, sim, mas vamos imaginar, porque a gente pensa, então, o orçamento anual. Sim. O valor destinado à progressão, ela é, na verdade, a soma do aumento do salário das pessoas durante um ano, certo? Sim. Então, assim, a progressão sendo, terminando em abril, por exemplo, as pessoas começando a receber a partir de maio, o valor, na verdade, gasto vai ser menor do que o orçado. Mas quando a gente faz esse orçamento, a gente já imagina tudo isso um pouco, né? Da mesma maneira que quando a gente faz um orçamento para uma contratação, a gente sabe que qual, mais ou menos, o período médio que se leva para uma contratação. Agora, certamente, nós também já estamos olhando quanto que isso, ao longo, por exemplo, de 2023, é o ano cheio, né? Para essas progressões. Assim como nós temos toda a expectativa de rodarmos novamente a progressão em 2023. Então, você tem razão. Se estamos ocupando oito meses, ou a média está ocupando oito meses, são oito meses que estarão demandando recursos. Mas isso está... Para se deixar mais tranquilo, na verdade, nós fizemos a simulação para os doze meses. Eu acho que isso te tranquiliza. Mas, efetivamente, as pessoas vão receber a partir do momento que o processo se encerra, né? Sim. Está certo. Lembrando também que nós teremos a partir... Temos também a nossa data base ali para ser discutida em abril, né? Também vem... Vai se agregar isso tudo orçado. Eu entendi, João. Na lógica, nós vamos tratar... Essa questão... Aqueles 10%, né, professor? Cobre do Tiago. O homem do dinheiro é ele. Eu já falei. Eu sou o bancário e ele é o banqueiro, gente. Não, professor. Eu até só ia complementar, mas no final você acabou já falando. É que todo aquele trabalho dos 20 milhões ali no PaEP, 20 milhões para docentos, é relação realmente ao ano cheio. Mas até para tranquilizar, quando a gente entra nesse valor na proposta, pode deixar tranquilo que a gente já deixa claro se o valor é referente a 12 meses, que daí a gente coloca 20 milhões, ou se nós vamos colocar 10 milhões relativo aos últimos seis meses do ano. Mas é como hoje a gente ainda não tem nem o calendário de quando pode ser que encerre as projeções, a gente ainda está trabalhando com os 20 meses do ano completo, que eu acho que faz mais sentido até para a gente saber exatamente qual que é o comprometimento, qual vai ser o comprometimento final com essas progressões, né? Mas para tranquilizar isso, na PDO a gente avisa certinho se está para 12 meses, a partir de qual mês a gente colocou o recurso. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Na verdade, só complementando, é uma curiosidade mesmo, porque uma coisa é você usar 20 milhões por 12 meses e você contemplar 100 pessoas. Outra coisa é você usar 20 milhões por 8 meses e completar e contemplar 130 pessoas, entendeu? Então essa era a minha dúvida, porque a gente tem um valor fechado para o ano. Se a gente tiver o mesmo valor para um tempo menor, a gente pode contemplar mais pessoas, no final das contas. Tá, não entendi. Mas no nosso consul orçamentário de dezembro, nós definiremos exatamente o valor, porque o que nós sugerimos no anterior foi um percentual em cima do orçamento, até porque não poderíamos ainda comprometer o recurso, porque seria incompatível com a LC173, né? Então, sugerimos. A depender de qual vai ser o orçamento previsto, que também, por sua vez, depende aí da lei orçamentária do Estado, né? Que, aliás, essa semana já teve um avanço, né? Tiago, com a PLOA, com o projeto-lei, já sinalizando aí para os 280 bilhões, 269, desculpa, bilhões para... Mas ainda vai ser revisado, ainda recebe as emendas dos parlamentares, dos deputados estaduais, etc. Quando nós tivermos os valores mais sinalizados pela LESP, pela Assembleia, nós tratamos isso dentro do nosso Conselho Universitário e Orçamentário, né? Para aprovar a nossa PDO, né? Nossa Programação de Distribuição Orçamentária. Mas vamos estar prevendo, aí sim, um valor absoluto que, de alguma maneira, vai já sinalizar exatamente um número de pessoas que conseguirão progredir, né? Entre aspas, né? Porque a gente não sabe exatamente qual vai ser a decisão de cada órgão, se vai utilizar 80, 20, se vai usar 70, 30, 90, 10, isso vai depender, vai ter uma certa flexibilidade. Mas nós, nas simulações anteriores, Daniel, na nossa conta, nós teríamos uma progressão aproximada de 2.500 servidores. o que seriam aproximadamente 2.000 na horizontal e 500, me corrija aí, Tiago, que nós vimos ali, mas o Heberado também participou bastante disso, e a Giovana, eram 2.000 na horizontal a 500, o que pode mudar se alguns órgãos destinarem um pouco mais de recursos para a vertical e menos para a horizontal. e como vão compor as suas listas, mas a nossa ideia é de que ela atingirá fundamentalmente os níveis iniciais da carreira, tanto no nível médio quanto no nível superior, que a gente gera de conhecimento de boa parte da comunidade, sobretudo aqui do grupo da CDIF, mas não era da universidade como um todo, que aproximadamente 76% a 77% dos servidores estão contemplados nesses níveis iniciais. Lembrando, lembrando que nós assumimos, mantivemos o compromisso do que foi tratado dentro do GT, presidido pelo professor Pascoal, que alguns aqui estiveram presentes, inclusive a Giovana, de que o salto para a progressão horizontal é de duas casas, então vai poder se saltar de A para C ou de B para C. Com essas regras a gente vai voltar a detalhar, isso vai ser devidamente muito explicadas aí no curso do processo. Mas isso a gente já debateu bastante também dentro da COP, da CARD e do próprio consumo. Isso para a progressão horizontal. Mais alguma dúvida, pessoal? se não, vamos aqui então abusar um pouco da boa vontade do professor Paulo Ronk. Gostaríamos de fechar a nossa reunião aqui com uma breve apresentação. Professor, pode ser? Oh, professor, muito grato. Todos nós aqui agradecemos profundamente essa tua... Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Sem estresse, Paulo. Sem estresse. Sem estresse nenhum. Gente, então só um trechinho do segundo movimento do maestro Duda do Recife, uma obra concertina para a trompete do Duda do Recife, feita em 1983. Isso vai entrar para a história da Cedito, professor Paulo. Vamos lá. Quero ver o... Está gravando, está gravando. Quero transcrever isso na... Colocar as notas musicais aqui. Vamos mandar a partitura para você, Duda. Isso. É só o trechinho. Obrigado, Paulo. Agora só ouvir, entendeu? Que coisa linda. Parabéns, professor. Um abraço, gente. Em nome de toda a Câmara aqui, agradecemos muito. Cláudio, por favor, se levantou a mão? Não. Imagina que estivesse levantado. Boa tarde a todos e todas. Até a nossa próxima. Um abraço. Obrigado, Paulo. Boa tarde. Parabéns, professor. Tchau. Tchau. Foi tranquilo, hein, professor? Foi tranquilo. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.